Olá, estamos de volta. Nossa aula de hoje é sobre conto. Você já deve ter visto no vídeo que eu mandei, na mesma aula de hoje, a definição de conto. Uma narrativa de ficção curta que gira em torno de um único conflito. Portanto, geralmente, há poucos personagens, o ambiente, isto é, o tempo e o espaço, também são curtos. E para nós treinarmos o conto, a nossa aula está dividida em duas partes. A primeira, que é propriamente a interpretação de um conto, a orelha de Van Gogh, que é o que nós vamos fazer a leitura. E a segunda, o mapa da narrativa, que são os elementos da narrativa que nós veremos na aula de amanhã. Então, vamos começar primeiro com a leitura de Aurelia de Van Gogh. Nesse caso, eu recomendo que, antes de você iniciar a leitura do conto, você veja aqui o significado das palavras, que talvez você não conheça, que vão aparecer. Isso é interessante. Caso você não saiba o significado, você pode marcar a lápis e pesquisar depois. E aí, nós vamos para a leitura. Mas antes, tem uma introdução. Vamos começar pela introdução do conto aqui, Aurelia de Van Gogh. Diz assim. O que vim a seguir. Escrito por Moacir Skliar, o conto que você vai ler agora trata como um humor melancólico, isto é, com um humor um pouco triste, parece ser uma contradição, de uma situação difícil vivenciada por pai e filho. Leio o título, que menciona um importante pintor holandês do século XIX. Depois, converse com os colegas a respeito da questão. A gente pode fazer isso no fórum. Por que será que o título do conto faz referência à orelha desse pintor? A orelha de Van Gogh. É o nosso conto. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia, e não tinha como pagar. Mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíram os estudos. O destino confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre pai e os linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele. Entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses energéticos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria. Outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não meu pai. Otimista, como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia. E por aí o pegamos. Perguntando daqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Sua casa estava cheia de reproduções das obras do grande pintor e tinha assistido pelo menos uma meia dúzia de vezes ao filme de Kiri Douglas sobre a trágica vida do artista. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos doze anos, era o seu confidente cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. O que é que vocês estão cochichando aí? Perguntou minha mãe, que tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai. E para mim, baixinho, depois te explico. Depois me explicou. O caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e enviara a sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano. Procuraria o credor e diria que recebera como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. O que dizes? Minha mãe tinha razão. Ele vivia em outro mundo, um mundo de ilusões. Contudo, o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha? Olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. Sim, eu disse. A orelha é de Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Ah, ele disse. Quanto a isso, não há problema. A gente consegue uma no necrotério. O servente é meu amigo. Faz tudo por mim. No dia seguinte, saiu cedo. Voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol contendo uma coisa escura, de formato indefinido. A orelha é de Van Gogh, anunciou, triunfante. E quem diria que não era, mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um título. Van Gogh? Orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora enquanto meu pai entrava. Cinco minutos depois, voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco de meu pai e o jogara pela janela. Falta de respeito? Tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmugando sempre. Falta de respeito, falta de respeito. De repente, parou, olhou-me fixo. Era à direita ou à esquerda? O quê? Perguntei sem responder, sem entender. A orelha que Van Gogh cortou era à direita ou à esquerda? Ah, não sei, eu disse. Já irritado com aquela história, foi você quem leu o livro, você quem deve saber. Mas não sei, disse ele, desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas... E a do vidro? Perguntei. Era à direita ou à esquerda? Mirou-me aparvalhado. Sabe que não sei? Hum, uma voz franca, rouca, não sei. E prosseguimos uma à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele. Essa é a nossa leitura. Confiram lá a atividade e depois leiam um pouquinho sobre o nosso médico escritor, o Morsis Kliar. Uma boa atividade. Até mais. E depois... E depois...